Se não valorizar, com certeza você vai me perder Embora eu te amo sim, eu juro não vou suportar Ver você me enganar, eu sei te perdoar Me enganou que você, me amo mais o que é você Por quê? Você ensopou meus sentidos, depois voltou com seus momentos Mas agora eu vim, e não vai me abrir, eu vim te levar até você Por quê? Toda vez que eu te aceitava, você vinha me aprontada Sou eu senhor que passa sempre encalada, vai me perder se não valorizar Amor, amor, você, mas se não valorizar, vai me perder Pode ter a certeza Amor, amor, você, mas se não valorizar, vai me perder Pense bem, não sou mulher de perdoar Amigo, se não deu, vai Chega, não te quero mais Desculpa, mas eu sou assim Não te deixe pensar em mim Se liga no que você Me amo mais o que é você Por quê? Você ensopou meus sentidos, depois voltou com seus momentos Mas agora eu vim, e não vou nem apenas te amar tanto assim Por quê? Toda vez que eu te aceitava, você vinha e eu aprontada Só eu sei o que passa sempre encalada, vai me perder se não valorizar Amor, amor, você, mas se não valorizar, vai me perder Pode ter a certeza Amor, amor, você, mas se não valorizar, vai me perder Hey, 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 hey Empreguei o coração Você brincou, foi tudo uma ilusão Pra mim, sei que foi assim Sinto muito pelo amor Mas o seu tempo acabou Porque vocês voltaram meus sentimentos Depois voltaram com seus momentos Mas agora vi que não vale a pena te amar Tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só sei o que passa e suprir cada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder É, 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 já, vou! Show! Oi, 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 oi